724. Vamos de peão-dama, vai. Tô jogando muito peão-rei aqui. Vamos de peão-dama. Tá, vamos dominar o centro com o Gokavale F6. Vocês querem mais o sistema London ou chega de London, né? Já fiz muita propaganda do curso. Exclamação curso. Tem um curso de 2 horas de sistema London e também de gamito da dama. Pra jogar de brancas, pra jogadores de nível de 1000 até 1600, mais ou menos. Manda aí no chat. Exclamação curso. Tá aí. Já mandaram no chat. G6 ele mandou. Quer jogar a mandia do rei. Vou jogar cavalo C3 desenvolvendo. Tô jogando o espírito de gamito da dama aqui. Campeonato? Pode rolar, Steffa. Tava na pegada de seguir jogando aqui, mas podemos também. Falando em London, você sorteou aquele que eu resgatei uns dias atrás? Ah, aliás, tem o do Carlos também. Acho que o seu eu sorteei, Rafa. O seu sim. Acho que tem o do Carlos que eu sorteei. O seu eu acho que foi sim, Rafa. Deixa eu até olhar. Bem lembrado. Não, foi o calote pro Carlos. Mas o do Rafa foi pago, com certeza. Com certeza. Não, não. Foi sim, foi sim, foi sim. Não tá aqui na lista. Tá. É... Ele tá jogando em dia do rei aqui. É raro ver nesse nível em dia do rei, né? Qual que é em dia do rei? Ele joga G6 e deixa dominar o centro. Vamos jogar como? Vamos jogar tradicional aqui, não? Vamos jogar tradicional. Vou desenvolver o cavalo F3. Tem vários jeitos de enfrentar em dia do rei. Vários jeitos. Até mesmo o F3, que é um lance que eu falo que é delicado, aqui é um lance super normal. Mas eu vou jogar o cavalo F3 mesmo. É, 4 peixes é muita violência, né? Com o maluco de 740 aqui. Eu vou jogar bis P2. Desenvolver. Esse aqui é o clássico. É a variante clássica da em dia do rei aqui. Eu tenho um compromisso com a popularização do glorioso Sistema London. Glorioso. Depois resgata o outro. Saudoso Sistema London. Valeu, Rafa. Obrigado, você tem 4 bits. Tá. Tamo fazendo o básico aqui. O feijão com arroz. Não, sem violência, né? O maluco... Tá jogando ali, querendo tirar as peças humildemente. Mas tem... Você faz o rock, Jonas. Faz o rock aqui. Ele tá jogando uma linha que eu joguei muitas vezes já aqui no Sleep Run. No Speed Run, talvez. Não sei. Em alguma dessas séries. Eu de pretas. É... E eu vou tentar jogar de um jeito, claro. Mais certo das brancas, né? Que o pessoal erra muito, eu acho, aqui. Eu não queria ver esse Torre 8, porque... Provavelmente E5 é um lance bom aqui. Mas eu não quero entrar pra bagunça rápido, assim. Essas devem quase ganhar forçado já, né? Porque troca, troca. O cavalo fica sem casa. Cavalo H5. Aí G4. E se cavalo G4, E6 deve ganhar. E depois cavalo... Eu vou mostrar essa análise, eu não vou jogar E5. Vou jogar H3. Vou jogar lento aqui. E5. Ah, não. Foi nada VH3, né? Foi nada VH3. Eu vou jogar D5 aqui, mesmo assim. É, ele tá jogando bem certinho, por enquanto. Ele tem que jogar cavalo C5 agora. Pra bater no peão de E4. Isso aqui é valente que eu jogo bastante pretas. Nessas séries. Obrigado, Luisa. Ou Luiz Ambone. Ou Luiz Abone. Não sei. Obrigado nos 50 bits. Luiz ou Luisa. Mandou H6. E eu vou jogar B6. O problema do B4 aqui, Alan, é que vem A5. É o que eu acabei de falar, né? Parecido com a outra posição. B4, A5. Vou jogar B6. B3 aqui. Nada a ver se é H3 que eu joguei. Nada a ver se é H3. Não combina com essa posição. Luiz mesmo. Então, beleza. Valeu, Luiz. Eu vou jogar B4 aqui. Pra expandir agora na ala da dama. É, dama D2 acho que não combina muito com essa posição. Ele joga RH7 ou até cavalo G8. Ele quer fazer F5 aqui. Porque sabe por quê? Depois potencializa um F5 e F4. O mesmo vai ficar preso aqui, né? Cavalo H5. Tá, eu vou ter um golpe aqui armado já pra ele. Quando ele jogar... É, quando ele jogar F5, eu quero estar pronto pra capturar, capturar e botar uma pressão aqui em H5. Não é tão claro, na verdade, o que eu tô pensando aqui. Interessante o que ele tá fazendo. Horrível esse H3. Eu tenho que jogar G3 aqui pra ter cavalo H4. A compilha a jogar daqui é estranhão. Acho que eu vou ter que jogar C5 mesmo. Então... Não sei, eu vou jogar T4 e C1 pra sair desse tema aqui. Cavalo F4 é uma ideia também. Agora eu trouxe esse. E ele quer trazer as peças pra F4 aqui. Não tem nenhuma ameaça aqui por enquanto. Eu vou jogar C5, eu acho. Cavalo F4 ou vou deixar esse bispo caindo? Não tem problema. Eu podia jogar torreio e o bispo F1 primeiro. Mas isso aqui é tranquilo também. Ah, cavalo E5, né Giovanni? Pode ser, pode ser. G4 era um lance bem... Bem perigoso aqui, Ribeiro. Enfraquece muito seu rei. Mesmo se ele voltar o cavalo pra fazer, ele tá bem aqui. Ou sacrificar o peão em F4 se precisar. Isso aí é um erro grave, G4, aqui nessas posições. Ele tem que estar muito bem preparado pra jogar esse tipo de G4. É, ele tá jogando bem o cara aqui. Tá jogando bem, por enquanto. Cavalo F4. Eu tinha que jogar torreio e o bispo F1 primeiro, né? Joguei meio estranho aqui. É, tô jogando direito, cara. Se eu tomar em F4, fica meio estranho. Porque ele toma, abre o bispo dele, bota uma pressão em E4. E bispo C4 é meio suspeito aqui, eu acho. Pode ter uns... Eu vou jogar torreio mesmo, pra jogar o bispo F1. Será que é robô? Acho que não. Ele não tá jogando que nem em Gini, não. Tá jogando acima do rei, com certeza. Mas nem em Gini não parece, não. Ele jogou meio errado aqui essa em dia do rei, eu não tô aproveitando bem. Olha o Lancelote. Obrigado pelo Prime. Bispo B sim, talvez fosse bom, né? Outro copo bispo de Casa Branca. É temático, Jonas. Mas ainda assim, tá jogando muito certinho, né? Pro hate dele. É temático, sim, sim. Não tá fazendo nada de outro mundo, mas... Tá acertando muito mais, assim... De longe é a melhor partida, né? O que estamos vendo até agora. Tá pensando aqui. Pode ser que ele seja forte, tá? Podemos fazer o F1. Tá, não. Olha a foto dele aqui. É um... É um velho de meia idade, que nem eu, nos Estados Unidos, aqui. Tá com uma foto aqui com uma cerveja aqui. O cara tá ali jogando o celular dele. É tirou uma foto ali pro chess.com. Joga ali... É, suas... Duas horinhas por dia. Tem seus 35 anos de idade. Mora lá em... Interior dos Estados Unidos. Aquela vidinha boa, tranquila. Claramente é um jogador... Nesse perfil, né? Famoso tiozão, né? Uns 35 anos, que nem eu. Esse é o meu suspeito, eu acho, com a mala H5. Mora em Wisconsin, sem certeza. E agora eu vou jogar o Bespé F1. Controlando os truques dele aqui. Dama G5! Dama G5! Cadê, mano? Botou no Trump? Não sei. Não vamos entrar nesse mérito aí. Eu gostaria de fazer um comentário sobre isso, mas não vou fazer. Não, essa foto aqui, segurando uma cerveja, assim, com o celular. Para botar no chess.com, mas... Tiozão, que isso não existe, né? Nada contra quem bota uma foto com a cerveja... Com a pão de cerveja aqui. Estava jogando certinho, né? Legal, partida. Opa, peraí. Vamos analisar aqui. Foi só elogiar, né? Põe uma foto com cerveja. 94.3. Ó, tá subindo a precisão dos caras, hein? 21 essa. 21, caramba. Dama Free, pois é. Aqui, ó. 94.3, 21.1. Era chato, né, Jonas? Pois é. Bom, temos uma engenha do rei tradicional aqui. Roque, Bispo e P2. Cavalo BD7, Roque. E a Vare 5 deve ser ganhadora, né? Não é tão ganhadora assim, mas é melhor. Ele gosta do H3 que eu fiz. Ele gosta. E5 e aí D5, fechando o centro. Tá, então, ok. Então, aqui ele tem que fazer cavalo C5. Pra atacar espião. Vai pro YouTube sim, vai pro YouTube sim, com certeza. Dama C2. Qual que é o lance correto das pretas aqui? Lance estratégico agora. Quem vai tirar um sono aí, pode tirar. Esse é o lance estratégico. Peraí, não tem nenhum golpe nem nada. Eu defendi o pinho de E4. Eu tenho uma ideia boa agora. De novo a 5, né, Alan? Tudo se resume a 5, né? A 5 pras pretas lá atrás. A 5 pras pretas na parte da que eu joguei. A 5 aqui. Então, Felipe, aqui... Eu não consigo explicar, eu acho, com um motivo conceitual. É que eu tô fechando o centro aqui porque ele tem uma pressão em E4. É um argumento mais imediato. Né? Agora. É uma questão concreta aqui. Eu posso jogar Dama C2 mantendo. Mas como eu fiz H3 já... Ele pode tomar, tomar e esse. Eu tenho dificuldade pra defender esse pinho. Eu não quero fazer F3. Sem contar que tá levando uns golpes aqui, né? Enfim. Aqui o motivo é pra não cair o pinho de E4. Resumindo, né? Não deixará o Kenzo. Aqui. Porque se vier a 5, se eu fizer aqui, ele pode expulsar com C6, né? Agora, ó. Essa é a pergunta de 1 milhão de dólares. Como que eu vou expulsar o cavalo dele agora? Eu queria fazer B4 aqui. Por isso que é assim que eu já não expliquei, né? O A5. Eu quero fazer B4 aqui. E expulsar esse cavalo dele. Não, ainda não caiu o pinho de D6, né? Ainda não. Pergunta de 1 bilhão de dólares. Não, bis P3... Essa estrutura sempre é ruim, Alan. Dá esse bispo. O bispo P3 é ruim também. Assim, não é ruim. É um lance normal. Mas tomar o cavalo é uma decisão ruim. A3... É um lance que... Eu acho que é pior o branco se jogar A3. A3 é um lance que não é bom. Por quê? A ideia, sim, é fazer o B4 chegar. Mas A3 é um erro estratégico aqui. Não, não, não. Ok. B4, se chegar, você perde a torre. Concordo. Mas o A3 já é um lance errado. Não, o cavalo A4 eu estranho. Porque primeiro que perde o pião em E4, né? Isso, muito bem. Se eu jogar... A3 é um erro aqui, com certeza. Olha a barrinha caindo aqui, ó. O preto faz esse. A4. Você nunca mais vai conseguir jogar B4. Nunca mais, peço da vida. Já era. Esquece. Adeus. Nunca mais consegue jogar B4. Sempre que jogar B4, leva em passando. E aí ferrou. Se jogar bispo P3 pra tentar tomar o cavalo, joga bispo D7. Ou até cavalo B3, pode ser. Não sei. Então, aqui... Pra você preparar o... Vai dar um trabalho aqui, jogar B4. Isso. Primeiro, torre B1. Ah, aqui leva o golpe, na verdade, né? Tá. Tem que tomar cuidado aqui. Esse é um dos golpes da variante. A ideia tá certa, Kenzo. Eu tava pensando em torre B1. Mas aí, cavalo E4, o preto ganha. É, porque agora cai a torre. Esse é um golpezinho clássico, nessa posição. Espera 5 e... Ferrou. Isso. É que B3 agora leva golpe também? Não, não leva. Não leva, né? Tá. Então tá bom. É, eu tenho que jogar B3. Por quê? Se o maluco mandar A4... Isso, exatamente, Matheus. Rola B4 aqui. Vamos ver que o cara passa o lance. Reh8. Eu tiro o bispo pra não levar nenhum golpe aqui na diagonal. Torre B1. Aí ele passa o rei de novo. E aí, torre B1. Lá, A3. Agora sim. Finalmente chegou o B4. Se ele jogar A4, eu faço B4. E se ele passar o rei de novo, agora B4, finalmente expulsei esse cavalo. E minha posição melhora 500% quando o cavalo sai daqui. Chegou o B4. Ah, é o B4 no chat, né, Sr. Kod? Sim. Faz tempo que ele não aparece aí. É, então assim, é complicado. Jogou H6. Ele não jogou o cavalo C5. Bispo E3. Rei H8. Mandei B4 expandindo lá o da dama. Cavalo H5. Eu tinha que ter jogado a torre 1 aqui. E aí, se cavalo F4, eu puxo o bispo aqui para F1 e estou bem. É avançado isso, com certeza. Não, não. Ele não vai ficar dançando com o rei. Eu só estou mostrando qual é o plano das brancas. Não, ele jamais faria isso com o rei. Só estou ilustrando qual é o plano das brancas. Mandei C1, meia boca. Joguei C5. Cavalo F4. E agora a torre 1. Ele tinha que tomar meu bispo aqui. Jogou esse. E aí, puxei o bispo para F1. E agora eu estou preparando aos poucos. Rei H2 e G3. Ele entregou a dama aqui, né? É. E aqui, repara que o meu plano na lado da dama já está andando. Eu não quero falar muito de planos aqui, porque a gente está no nível 700 ainda. Muito de plano estratégico, né? Mas aqui, como eu tenho o peão em D5 aqui, avançado, eu quero tentar avançar na lado da dama. P4, C5. Posso tomar e entrar com o cavalo aqui. Ele tem que jogar desse lado. Mas essas peças dele estão meio bobas aqui. Tem muita peça para uma casa só. Esse é o cavalo superfluo em H5. É a peça superfluo. Esse é um tema. Por quê? Eu não vou tomar em F4. Repara que ele vai ficar só olhando para o outro cavalo. Eu não vou tomar. Esse cavalo está fazendo nada aqui. Nada. Está ruim. Está ruim esse cavalo aqui. Aí entregou a dama. É, quando os cavalos se defendem, eles são mal colocados, geralmente. Se o cavalo toma bispo e as brancas tomam de... Não entendi bem, space, a pergunta. Tomar em E2 antes era uma opção para as pretas, Zé. Justamente por isso. O branco tem mais espaço, o preto quer trocar as peças. Está com menos espaço, né? É, G5 era bom, Alan. Era um lance legal, G5. Sim, sim. Já entregou a dama e abandonou. Tchau, 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 tchau.